O que é que é que é maravilhoso? O que é que é maravilhoso? O que é que é maravilhoso? O que é maravilhoso? O que é que é maravilhoso? O 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 que é maravilhoso? Jogo... Não, mas eu sou bom, o puto me vê e vê e se acemeiro de tanto veneno que trazes para a batalha ou um dia ainda vais em morrer com ele, então, não queiras só fazer isso, eu faço o mesmo assim, aqui eu estou à frente, aqui eu já estou presente, eu não vi para ser diferente, eu não trago o veneno, só mei tuas chapas aqui, amor. Sim, não vieste para ser diferente, por isso é que é desigual dos demais, mô nigga, eu faço o que todos os dias, tipo reflexões mentais ou musculações mentais, para poder progredir e ir avante, nigga, acredita que eu me destaco, não me abusar de sotaque, não é tipo, é membro do destaque, curto disse até no treino, é que o puto tem as coisas mentais, com isso já fodi o brain, eu não quis saber dessa cena, olhei para a frente de inspiração, era inspiração, aí é que eu ganhei quando mexia a mente, tem conspiração. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.